É isso aí galera, essa aqui é mais uma paródia aqui do canal E essa uma eu fiz quando fui dar uma cagada na casa de um amigo meu E a merda não rodou, porque o vaso tava entupido Se você passou por uma situação parecida, se liga só Caguei mole pra acabar, disse onde arreia A merda não tá rodando, e como eu vou avisar E pensar que era só um xixi, número dois tinha que vir E agora o que é que eu faço pra merda rodar Rodar tá entupida, o que eu faço pra rodar mais que fita O que é que eu vou falar, tá entupida Não adianta tentar, a descarga puxar A merda não vai rodar, e depois que tu cagar não se arrepende Quando a descarga puxar não adianta mais A merda não vai rodar, não adianta mais Mas não vou mexer, pois isso vai feder Depois que tu cagar não se arrepende Quando a descarga puxar não adianta mais A merda não vai rodar, não adianta mais Mas não vou mexer, pois isso vai feder É isso aí pessoal, espero que tenham gostado da paródia Duvido que tenham gostado dessa bosta Sejam meus favoritos, e dê um like aí pra ajudar o canal Até mais